Águas passadas do rio Eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai Torre e vai dancionar Que eu não volto a cantar Águas das fontes calai Torre e vai dancionar Que eu não volto a cantar Águas do rio correndo Polentes morrendo Para as bandas do mar Águas das fontes calai Torre e vai dancionar Que eu não volto a cantar Rios que vão dar ao mar Deixem meus olhos secar Águas das fontes calai Torre e vai dancionar Que eu não volto a cantar Águas das fontes calai Torre e vai dancionar Torre e vai dancionar Que eu não volto a cantar